Salve, salve você, que tem vontade de ganhar dinheiro através do YouTube. Sabia que é possível fazer isso sem precisar mostrar o rosto e com poucos inscritos? Eu aprendi a fazer isso somente escutando o que esse cara fala. E se você quer um desconto pra fazer parte do treinamento Viver de YouTube, acessa o primeiro link da descrição, que é por tempo limitado. Tamo junto. Jogando. Essa época aí foi... é o que eu falo, era a época que eu, tipo, vivia o jogo, mano. Vivia o jogo, só jogava. Então essa época aí era... você acha que você tava na sua melhor fase, assim, jogando? Pra época, eu era, tipo assim, um dos melhores disparados, velho. Tipo, a galera via eu fazendo as paradas e falava, mano, como é que tu faz essa porra, tá ligado? Mano, mas nessa época que você tava morando com alguém que tava com as pessoas... Eu morava com a minha mãe, meu mano. Essa época aí do curso, eu morava com a minha mãe. Júlio pra tu, minha mãe... Pera, meu filho, vamos comigo. Minha mãe me acordar... Vamos pegar um solzinho. Depois que eu meio que lá em casa tinha aquele ditado, né? Tá trabalhando, eu falava, mãe, vou fazer live esse mês, vai cair tanto na conta, minha mãe. Impossível, não vai. E ela ficava, tipo, muito na parada de eu não cair de cabeça, tá ligado? Pra não, tipo, ficar magoado, tá ligado? Se não rolasse. Sim. E aí rolou, mano, o primeiro salariozinho. Ganhei três cada um na época. Pá, caiu. Falei, mãe, falei pra tu que ia cair. Aí ela falou, caralho, fodeu. Aí agora... Aí eles começaram a aceitar em casa, tá ligado? E aí eu fazia live... Ela que começou a levar o almoço. Isso aí. Lindo da mamãe. Olha, meu Deus. E os dedos, ó? Ela fazia a boa da boa. Tipo assim, eu acordava já almoçando, velho. Eu sempre atuo. Acordava já com o prático e o vidro. Hã? Hã? Aqui, mãe. Hã? Bora, filhosa. Tá atrasado, tem que fazer live. Se alimente, meu atleta. Vai, meu atleta. Vamos se alimentar. Era doideira, mãe. Dedinho de ouro da mamãe. Se eu tivesse um filho do Free Fire, isso é uma bala mesmo, eu ia fazer... Dá a mão, pai. Como é que tá as articulações? Era doideira, mano. Passa um creminho, deixa quente. Foi com os capas hoje. É engraçado que, tipo... Com os capas. Ela mesmo tendo essa parada de ficar em casa, fazendo live, essa parada, meio que ela só acreditou mesmo que, tipo, eu já tava com um nome muito forte quando eu teve a parada no Rio, que foi o Campeonato Brasileiro Mundial, que ela foi comigo e aí do nada eu apareci todo mundo, baque, baque, baque... Ela falou, que que é isso? Tipo, ela não entendeu nada, tá ligado? Porque ela viu pessoas de verdade, né? Ela entendeu, né? É, porque o lance do virtual gera essa desconfiança nas outras gerações dos nossos pais, nossas mães, assim, porque... É númerozinhos ali na tela. É, ele vai falar, tá, beleza. Só que na hora que vê, você fala assim, mano, o pessoal pedindo pra tirar foto, o pessoal gritando o nome, o pessoal até chorando... Não, até pra mim foi, tipo, uma experiência diferentona, tá ligado? É, mano, é muito... É gratificante pra porra chegar no lugar. Como que foi esse campeonato? Que ano foi esse campeonato? Foi ano passado? Foi... 2019. Foi antes do Covid, né, mano? Foi 2019, então. Foi no Maracanã? Não foi Maracanã, não. Eu não lembro qual foi o nome do lugar no Rio, mano. Rio Centro. Foi no Rio Centro. Bagulho grande. Bagulho gigante, mano. Caralho, mas você chegou lá, tirou onda, ganhou? Como que foi? Não, eu não joguei. Era o campeonato de mobile. Pra ter noção, era o campeonato da galera mobile. Aí eu fui pra assistir, tá ligado? E aí a galera tinha a parte lá que ficava os influenciadores e tudo mais, e a galera reconheceu e ficou gritando, igual doido, mano. Foi da hora pra caramba, mano. Você sente falta do Rio ou nem? Porra, pra caralho, velho. Pra caralho. É bem melhor que aqui em São Paulo. Mano, lá eu fazia live num quartinho no começo, mano. Aí eu morava em apartamento, né? Tinham dois quartos, aí minha mãe teve minha irmã. Certo. Então meu quarto, em vez de ser um, dividiu no meio, tá ligado? Era um bagulho de... Nem sei qual o nome daquela parede lá, era uma parede fininha, viado. Drywall? Acho que era drywall. E eu fazia live do outro lado e a parte de cima nem era tampada. Então, mano, o pessoal lá de casa sofria, mano. Era eu gritando o dia todo. Era dividido na irmã? E a criancinha? Era. Ela devia ficar muito feliz com você. Porra, é? Ela tem quantos anos? Hoje em dia ela tá com sete, oito anos. Nossa, ela era uma bebê, velho. Hoje em dia ela é TikTok, é influencer, tem 500 mil no YouTube. Chama. É sinistra, mano. Se botar ela aqui no podcast, acho que ela... Desenrola. Desenrola mais que eu, mano. Ai, se trata, garoto. Qual é o nome do canal da sua irmã? Planeta da Bia. Planeta da Bia, se inscreve lá, pelo amor de Deus. Ela faz o quê no canal dela? Mano, o canal dela é aquela parada de criança, tá ligado? Meus materiais de escola. Isso. Ah, que da hora. Faz bagulho de imitando a dança do Free Fire, imitando a dança do TikTok. Ah, da hora. Bagulho de criança, né? É o hobby dela, mano. Mano, antes de eu começar com essa parada de YouTuber, ela pequenininha já ficava assistindo. E sabe as intros, tá ligado? Que a galera, antigamente é muito isso, a pessoa tinha uma intro que fazia todo o vídeo igual. Sim. E aí, mano, ela começava a imitar as intros e gravava. Minha mãe tem até hoje uns vídeos lá em casa da Bia pequenininha, neném, nem falava nada com nada, imitando. E aí, galerinha... Ah, muito engraçado. Ah, minha irmã Manoela, ela fez vídeo no YouTube antes que eu. Sério? Oxi. Uns vídeos selfie assim que ela pegava... Era isso aí mesmo. ...a galerinha do canal. Isso aí mesmo. Ah, é verdade. E ela não tinha canal. Igão, isso quando ela não pegava o telefone e a câmera, deixava preso assim, aí pegava a boneca e começava o vídeo, tá ligado? Ah, muito louco. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Ah, porque é cresceu vendo isso, né, mano? A criança sente vontade, mano. Isso aí é louco. Lógico, a criança hoje em dia, ela para na frente do YouTube e vê os YouTubers. Ela já tem dimensão, tipo, de que você é? Sim. Isso aí é muito... Não, ela fica bolada, que às vezes tem algum negócio na escola e tal, e aí fala... Ah, tu é irmã do Bach? Aí ela... Sou... Só a Bia, meu. Infelizmente. Vira irmã do Bach, tá ligado? Ela fica bolada. Nas escolas você deve ser mito, né, mano? Os moleque adinho devem ficar jogando... Na escola da Bia tem uns que conhece, assim, tá ligado? Aqui de São Paulo. Mas eu também nem fico muito que a Bia fica muito bolada, mano. Sério? Ela fica muito bolada.